Olá e bem-vindos ao Entrepreneur Show, em parceria com a Ducascopy TV. Chris Thomas, aqui. Bem-vindos ao Entrepreneur Show, em parceria com a Ducascopy TV. Neste episódio, vamos falar sobre o canvas do modelo de negócios. A geração do modelo de negócios é um esquema visual que nos permite criar modelos de negócios com nove elementos. Nós podemos ver como eles estão interligados, o que é muito importante, porque você precisa entender a conexão entre as peças. Muitos usam notas adesivas em seu canvas, por exemplo, para adicionar ou subtrair ideias. Ao remover uma nota adesiva referente a um cliente, por exemplo, muitas vezes você poderá remover várias outras notas em toda aquela tela esquemática, como certos canais de clientes e outras áreas. Você também pode adicionar notas adesivas a certos segmentos que, por sua vez, terão um efeito cascata, e você poderá criar um canvas diferente. Através desse canvas gigante, você pode testar rapidamente os modelos de negócios, completando as seções do lado direito e adicionando alguns números. Frequentemente, esses números iniciais não são bons, mas eles sempre te darão a chance de voltar atrás e melhorar até que eles se encaixem corretamente para você terminar de preencher a tela ou simplesmente decidir que a ideia em questão não funcionará e seguir em frente com a próxima. Agora que descobrimos o canvas do modelo de negócios, pense nele como sua lista de verificação para um empreendimento. Alex Osterwalder, o criador do canvas do modelo de negócios, juntamente com o professor da Universidade de Stanford, Steve Blank, descobriu como podemos levar todo esse modelo um passo adiante e realmente entender as conexões entre cada elemento. Será que existe uma estratégia real conectando esses elementos? Será que o canvas pode realmente começar a elaborar uma história? A mesma dinâmica existe em muitos modelos de negócios e os padrões começam a se formar. Quando você entende esses padrões de negócios similares àquele que você deseja configurar, você entende a dinâmica do negócio que você está tentando criar. Uma vez que o negócio estiver estabelecido, é importante criar um canvas do modelo de negócios regularmente e melhorar interativamente. Este é um enorme passo no desenvolvimento dos negócios. Você provavelmente verá mudanças dramáticas com o tempo, mas não se preocupe. Essas mudanças são uma parte completamente normal do seu ciclo de negócios e você aprenderá muito com elas. Meu nome é Chris Thomas. Você está assistindo o show do Entrepreneur Show em partnership com o Brasil. Eu sou Chris Thomas e você assistiu ao Entrepreneur Show em parceria com a Ducascope TV. Até mais!